Fala, vestibulando da Universidade de Brasília, trazendo mais um vídeo aqui, analisando os números aqui publicados recentemente pela Universidade de Brasília. Eu hoje vou falar aqui dos cursos do Noturno, Sistema Universal Noturno, quais são os cursos mais tranquilos para ingressar, olhando a questão da concorrência, olhando a demanda, olhando a quantidade de inscritos e vagas, tá? Vou ter a classificaçãozinha aqui para vocês, e aí eu já peço que se você não está inscrito no nosso canal, que se inscreva aí, quem quiser se tornar membro do nosso canal também, para dar uma força, estamos juntos aí, tá bom pessoal? Olha só, o que nós temos aqui? A licenciatura em música, lembrando que é um curso que exige habilidade específica, licenciatura em música foi o curso mais tranquilo aí, tá? O resultado ainda não saiu, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o resultado ainda não saiu, vai sair mais para frente, mas dá para ter uma noção de que foi o curso mais fácil de passar, tendo em vista que nós tivemos aqui dois inscritos para 26 vagas, tá? Provavelmente, se eles não forem eliminados aí na prova objetiva, os dois vão passar e vai sobrar uma pancada de vagas aqui, porque nós temos apenas dois inscritos para o curso, olha que situação, né? Eu sempre falo para vocês que tem vários cursos que sobra vaga e sobra muita vaga, olha aqui um exemplo disso, dois inscritos apenas para 26 vagas. Ah, professor, mas é porque é um curso que exige habilidade específica. Não, beleza, vamos pegar aqui que nós temos na lista um monte de cursos aqui que não exige habilidade específica e ainda assim sobra muita vaga, tá? Olha o que nós temos aqui, curso na segunda posição, Teoria Crítica e História da Arte. Nós tivemos aqui sete inscritos para quantas vagas? Quarenta vagas, vai dar uma demanda aqui de 0,18, né? Sete inscritos, então, aqui nesse curso para 40 vagas. Passou longe aqui o preenchimento das vagas nesse curso, né? A galera vai passar aqui, ainda vai sobrar ainda vaga pra caramba. Aí o que nós temos aqui, pessoal? O terceiro curso mais fácil, lembrando que eu estou falando do Sistema Universal Noturno, tá? Olhando aqui a demanda. Então nós temos aqui filosofia, tá? Filosofia e licenciatura. Nós tivemos aqui, ó, nove inscritos para 40 vagas. Então é um curso também muito tranquilo para ingressar, né? Uma quantidade bem baixa de inscritos e uma quantidade interessantíssima de vagas, uma quantidade alta de vagas ali e um curso que não vai preencher vagas aí, tá certo? O que nós temos aqui na sequência, pessoal? Quarto curso aqui, ó. Mais tranquilo para ingressar. Língua e literatura japonesa, licenciatura. O que nós temos aqui, pessoal? Então, pessoal, sete inscritos para vinte e oito vagas. Olha aí, curso bem interessante para ingressar. Nós temos aqui o quinto curso, Artes Visuais e licenciatura. Curso que exige prova de habilidade específica. Curso com três inscritos para dez vagas. É um curso que não tem tantas vagas assim, mas mantém aquele patamar de pouquíssimos inscritos, né? Isso aconteceu agora na edição do PAS 2020, né? Que é o pessoal que fez a prova em 2021. Mas é uma questão muito recorrente aqui. Esses cursos aqui não mudam muito, assim, de um ano para outro. Pode ter uma alteração na ordem aqui, mas no geral, pelo que eu percebo nos últimos três anos, é mais ou menos por aqui mesmo, tá? E aqui nós temos, então, na sexta posição, o sexto curso mais fácil para ingressar aí, olhando a demanda, nós temos aqui a arquivologia, pessoal. Arquivologia, 14 inscritos para quarenta e duas vagas. Curso muito tranquilo, lembrando que eu estou falando do noturno, Sistema Universal. Se você está querendo aí que eu faça análise de outro sistema, de outro campus da UNB, é só deixar nos comentários aí, tá bom? Vou analisar a demanda de vocês e vou gravar o vídeo aí na sequência. Aqui a gente tem também, pessoal, o sétimo curso mais tranquilo para ingressar, licenciatura em matemática. Licenciatura em matemática, nós tivemos aqui onze inscritos para trinta e duas vagas. Curso muito tranquilo também para ingressar e a gente vem na sequência aqui com a oitava posição, letras, tradução e espanhol. Aqui nós tivemos também onze inscritos, só que aqui trinta vagas ofertadas. Na sequência nós temos o quê? Licenciatura em química com doze inscritos com trinta e duas vagas. Aí a gente vem também na sequência aqui com licenciatura em artes cênicas. Aqui também é um curso que exige prova de habilidade específica, com sete inscritos, dezessete vagas ofertadas. E aí a gente vem na sequência também com licenciatura em física, dezoito inscritos, quarenta vagas. Olhando aqui na sequência, nós temos gestão de agronegócio, bacharelado, vinte inscritos para quarenta vagas. E nós temos aqui na sequência os dois últimos cursos do nosso top 14, língua portuguesa e respectiva literatura, com vinte inscritos também com quarenta vagas ofertadas. E aqui nós temos aí o último da nossa lista, língua espanhola e literatura espanhola. Aqui a gente tem dezessete inscritos para trinta vagas. Esses cursos todos aqui, pessoal, são cursos que nós não tivemos um candidato brigando para uma vaga. Nós tivemos menos que isso, né? Eu poderia continuar essa lista até aqui, ó. Eu poderia continuar essa lista até ciências contábeis, mais ou menos, porque até aqui, ó, nós não chega a ter nenhum, né? Não chega a ter um inteiro ali, um candidato brigando por uma vaga. Passa a ter menos, né? Então eu poderia continuar aqui com ciências ambientais, vinte e cinco inscritos, quarenta vagas. Eu poderia continuar aqui com saúde coletiva, vinte e cinco também para quarenta vagas. Eu poderia ter aqui serviço social, trinta e dois inscritos para quarenta vagas. Poderia ter comunicação organizacional, trinta e nove inscritos para quarenta vagas. E ciências contábeis aqui com cinquenta e nove inscritos para sessenta vagas. Olha só, a gente até pode fechar aqui com computação, computação licenciatura, quarenta e seis inscritos para quarenta e seis vagas. Olha que interessante aqui, pessoal. Então até aqui, esses cursos todos que vocês estão vendo, né? Esses vinte cursos aqui, eles têm um quantitativo de inscritos menor do que o número de vagas ofertadas. E aqui, ó, no noturno, nós temos aí, ó, vinte e nove cursos ofertados lá no edital do Paz, e mais da metade dos cursos você não teve um quantitativo de inscritos, né, superando ali. Por isso que quando eu falo para vocês, ah, professor, lá no edital do Paz, nós vimos lá que só tinha uma vaga, duas vagas, três vagas, né, lá no meu sistema de concorrência e tal. Olha aqui, pessoal, não está preenchendo vaga, né? Não está preenchendo vaga. Então você tem que se inscrever, sim, aquele curso que você está com vontade de fazer, tem que se inscrever e torcer lá, porque olha só, o que a maioria dos cursos aqui, o que acontece? Não preenche, né? Não preenche a quantidade de vagas, beleza? Então esse aqui é o cenário do noturno, sistema universal, com os dados aí do Paz UNB 2020, que é do pessoal que fez a prova em julho de 2021, em razão da pandemia, né, a prova aconteceu em 2021, beleza? Então aqui são os cursos mais fáceis de entrar no sistema universal noturno, tá certo? E aí eu volto com outro vídeo para falar com vocês, cruzando os dados, juntando os dados do noturno com os dados do diurno, como é que fica essa lista, quais são os cursos ali mais fáceis de passar, juntando o noturno com o diurno, tá? E aí eu vou trazer essa lista para vocês em um próximo vídeo. Agradeço aí, quem não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva, e a gente segue aqui ajudando vocês a tomar decisão aqui no Paz UNB. Grande abraço, tchau, tchau.